Bem, estou bem lá, tenho uma boa menina, tenho um professorado cá, e tenho uma terceira agora, sem breve. Parabéns. Esta, não sei que fiz minutinhos a falar, porque a gente estava muito bom lá, porque a gente está fechado. Está bem. Obrigado, senhor, para a professora, se estiver na nossa reunião. Isto é uma breve, via ou minha. Eu trabalho com a minha Zomari, uma startup que está a fazer produtos, ativamente móvel, para iPhone e Android. E, portanto, eu estou a trabalhar aqui no ano para Android, e eu estou a fazer uma startup, portanto, porque é só trabalho com as coisas. Antes, trabalhava na novela, porque quando a novela não havia escolhido, trabalhava no MundoLive, que é o quarto de sub-live pelo Linux, que nós fazíamos, trabalhava no Mundo, que é o .NET, que eu ligamos, e outras plataformas. E, além disso, outros projetos que eu montei, fiz, com essa altura, e com a próxima. Implementações de vários linings, e de informes pelo Linux, simplesmente. Eu trabalho em Windows Linux e Mac. Por acaso, agora tenho Mac, mas não tenho contato com números, mas não faço a dizer, no geral, o VMware, é assim, a outra coisa. E, pronto, eu acabo por ser uma pessoa que faz o ponto, portanto, faço coisas que falam das coisas em plataforma. Antes de começarmos com a apresentação, vou ser para vocês um pouco bom. Eu vou-vos mostrar-vos já o que é sobre o nosso Facebook. E, no final, vocês querem ver. E, no final, vocês querem verんで pensar o que é o contrato do mundo. E, no final, vocês querem ver. Obrigada. 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 baseada na opinião celular, que é uma trim down, cortada, para só dar-vos o mínimo que é preciso, mas corta todos os excessos. Estamos a falar de dispositivos móveis, que é um pouco de espaço, que não só tem que optimizar o espaço, tem que optimizar a performance, e há muito produto na temperatura. A gente tem perfis, tem várias pessoas do .NET, tem perfis do .NET, tem perfis do .NET, eles próprios fazem esse tipo de desenho da API consoante, a pessoa é compact framework, perfis do .NET, enfim, nós fazemos mesmo. A nossa foi baseada no .NET, porque o .NET já era um perfil que se adequava, que dava as APIs necessárias para fazer o que era preciso. nas aplicações, sem ter muita gordura. Portanto, falta um pouquinho um bocadinho para os amarem. Os produtos sofreram-se uma viagem atribulada, porque foram criados na altura pela novel, quando nós estávamos a fazer uma novel, foram criados pela equipa para poder começar a distribuir produtos como se fossem mais virados para o cliente, porque cada novel estava a crescer. Entretanto, a novel está comprada, houve umas grandes conflenses, os produtos soproprietários ficaram assim um bocado lindos, e depois a zamarem foi criada e entrei a porto com a novel para atribuir os direitos que quiser comercializar e sobreviver os produtos. Isso quer dizer que a zamarem tem os direitos do MonoTouch, do MonoForAndroid e todos os outros produtos, todo o código proprietário que já está. E a partir daí, toda a equipa que sabe não pode se amar e faz o suporte, simplesmente, para outras coisas. Estes são os componentes que eu vou falar hoje. Vou dar-lhe um breve atributos muito tempo, e basicamente o Mono é o Runtime, é o Pro. Vocês conhecem como produtivo, é o Pro. 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 que está integrado de maneira que possam fazer aplicações para qualquer plataforma a partir do .pc Além disso, também temos suporte do Visual Studio para o MonoForendra que recebe o MonoTouch porque não há aplicações para a Apple tem que ter Macro e o Visual Studio de Macro também tem que ter Macro Mas o MonoForendra suporta o MonoForendra e o MonoTouch no Mac, suporta também o Nivels O MonoTouch no geral está disponível na maior parte das plataformas móveis no desktop O que significa que quando estão a trabalhar para conseguir aplicações móveis de suas chaves Têm acesso ao Governors Collector, têm acesso a Reflection e têm acesso às class layers em qualquer plataforma Têm divulgadores, têm links, genéticos e todas essas funções que não são completamente essenciais para a aplicação do MonoForendra O MonoTouch Têm de criar aplicações relativas para estas plataformas Isto quer dizer que não são aplicações, não são aplicações treinadas ao sistema, são mesmo aplicações relativas Portanto, o MonoTouch, o iPhone não tem G2 Portanto, não tem os computadores, assim tanto, não pode poder aplicá-los, basicamente, ao longo do mundo Quer dizer que as aplicações que vocês queriam aí fechar, quando são compiladas, são compiladas para binários nativos Portanto, quando ele vai para o outro telemóvel, é um binário igual ao outro qualquer fator O que nós fazemos é expor todas as bibliotecas de operativo C em C-Sharp, de uma maneira C-Sharp, basicamente Portanto, com lampas, com todas as features do C-Sharp, a propriedade, os eventos e tudo o que vocês estão ali É isso que podes haver no app, e é isso que estás pôr, portanto, basicamente é produzido Se eu quiser fazer uma aplicação para o iPhone, posso fazê-la, portanto, com este... Mas se eu quiser pôr na App Store, eu não tenho que dar o Objective-C, para eles validar o seu código de tamanho? Essa questão é... Essa questão é importante, porque houve um problema com o... Quando saiu o iOS 4, um problema de licença em que eles não permitiam ver aplicações que passem em linguagens que não fossem, como é que isso é, mas suportadas e oficiais Eles, entretanto, cortaram essa pausa O que quer dizer que as aplicações que recorrem na App Store podem ser feitas em qualquer linguagem Eu tenho que lhes dar as sortes no mesmo... Eles são em C-Sharp, portanto, que há muitas aplicações na App Store e, entretanto, foi em C-Sharp Portanto, se for uma aula, estão feitas em qualquer linguagem Tal como há, inclusive, eles não usam monotouch Mas, por exemplo, a Unity, que é um motor de jogos, exatamente, das patrinhas de jogos Que é, basicamente, a maior parte dos top 10 dos jogos, na App Store, são feitas em Unity E, entretanto, com remoto C-Sharp, portanto, por baixo Eles não usam estes, não usam monotouch Eles têm a sua própria limitação Mas a situação é a mesma Os jogos que estão feitos em Unity, são feitas a C-Sharp E, entretanto, têm C-Sharp, portanto Essas questões, felizmente, já estão resolvidas E, entretanto, podem fazer essas imagens As imagens das linguagens da C-Sharp Portanto, aqui, a vantagem, basicamente, além de... Nós procuramos expor uma... Há APIs que nos programam a C-Sharp, que eu consigo usar naturalmente Mas não portando... Não portando acesso a nenhuma das APIs do sistema Portanto, vocês teriam acesso em Unity, que você também tem acesso em C-Sharp É... Fornecemos muito como um developer É importante Os displays, os ecrãs, os visuais, são integrados com o Xcode O Xcode tem o seu próprio formato Para criar visuais para aplicações em Mac e iOS em geral E, portanto, nós integramos com isso Vocês podem criar os ecrãs no Xcode E, portanto, depois... Ele o integra com o moral nível criando-se código praticamente Para fazer ligação em... Basicamente, um designer Em que, em vez de ser um designer interno com o moral nível, Veja os... E uma grande vantagem do filme E, portanto, vocês não sabem o que sabem Mas o que... O problema das outras línguas não sabem É o verbo descolecto O objeto que você não tem Não faz-me referências Ter o cargo descolecto Não está a preocupar Que objeto é que fica pendurado E aproximando um dispositivo Com qualquer memória É importante O Mono for Android É o mesmo sistema Dispõe o Jam Toda a API do Google A grande vantagem Por causa da plataforma Podemos ter cheat Porque o próprio AndroidJ É uma máquina virtual E nós podemos lá meter a nossa máquina virtual O que quer dizer que Há acesso a Reflection Initias E linguagens dinâmicas Porque são linguagens profissionais E dinâmicas Podem com o Mono for Android Pode ser gerado código Em runtime Isto tudo nem se achar Tem acesso a toda a API Que usa E, sobretamente Na linguagem O desenvolvimento do Mono for Android Pode ser feito em Maca Windows E pode ser feito no Mono developer Ou não precisa tudo Uma pergunta O código de um para o outro Pode ser o mesmo? Só que é compilado para diferentes... A questão do código é importante A questão do código é importante Sempre uso aqui no slide Isto é a mesma coisa Feita para a iOS com Android Que é usar o settings control Como as APIs e o design São muito diferentes De plataforma a plataforma Só há duas abertagens Ou uma pessoa Usa ou cria uma plataforma Com uma API comum E esconde tudo o que é diferente E então Certas features que existem no iOS Não funcionam e vice-versa Que não estariam disponíveis Ou simplesmente Simplesmente Temos que disponibilizar as APIs Como elas são Isto cria esta questão Que é Quando se está a usar o set de sistema Em APIs de sistema Há as possibilidades em cada um Que as APIs são diferentes Há coisas que não existem O sistema de model-view-controller Do iOS Não é o mesmo Do Android E é tudo O paradigma é diferente Isto não quer dizer Que não se pratique código O que quer dizer É que tem que haver Uma boa separação Entre o É o model-view É o MPC basicamente Tem que haver Uma boa separação Entre os displays Que são exatamente diferentes A maneira de fazer ecrãs A maneira de falar Com certos Com os fins do sistema Tem que ser diferente Mas todo o business code De trás Toda a lógica de dados Pode ser papelhada E como estes Como isso corre tudo O que eu não tenho Vocês podem poder Também dizer A mesma aplicação Para a app De formas diferentes Tendo este cuidado Obviamente de separar O que é específico Há uma empresa Que eu conheço Que já disponibiliza Um público Que respeita estas diferenças E permite fazer isto melhor Acho que se não me engano É o Monoprosse O Monoprosse Sim Se não me engano Que basicamente Dá uma API única Para esconder as suas diferenças Claro que portando Um bocado Algumas features específicas Que possam usar Mas também dando uma API De maneira que possam mesmo migrar Eu só estou a falar De Monotouches E Monoporendra Mas obviamente isto tudo E depois aplica-se ao Windows Phone Server Continua a acessar Continua a ocorrer O mesmo perfil Nós procuramos Não divergir O nosso perfil Das funções que estão disponíveis No meu caso Se estamos assistindo Se estamos assistindo Procurando-se Procurando-se não divergir Essa API O que o Windows Phone Desminibiliza De maneira que vocês possam Usar o código E não terem problemas De dizer Se esteja Falando-se Falando-se Se esteja Se esteja Falando-se Mas se calhar É um ponto Conversado Para que esteja a pensar Desenvolver As aplicações mobile Que saia Às dos maiores plataformas Há as diferenças reais De interface Ou gestão de eventos de interface Que esteja na slide Mas há outras respostas Porque se calhar Estão muito interessantes Que é Poder desenvolver uma camada Da operação Para que possam serviços Sim, sim Ou seja Eu posso usar uma DLL A mesma DLL Para que esteja Um Build Um Monodevelop Um Monodevelop Um Monodevelop Um Monofrandrise Por exemplo A questão É A questão Há o mesmo código O MIE O IOS Não tem gip Sim Mesmo Quando parto essa questão Ou seja Fazendo código Que não tem reflection Nem Eu faço uma class library Que eu utilizo E referencio No projeto Completamente Pode ser partilhada E depois é uma questão Do Do process Basicamente De diferenciar Porque estou falando A versão binária Da class library A questão É que A plataforma Dessas Correm Com todo A seguir A computações Muito específicas Quando se passamos De um ponto Quando eu saio Da versão dele E ele vai todo Que ele cria Uma versão Em que agora Não tem que especificar isto Para arquitetura Isso vai dirigir O IOS pode No CPU O Android pode Outro Pode ser Arm 6 Pode ser Arm 7 Portanto Afortunadamente É que nós Passamos Para realmente Correr isto Naquela arquitetura Como o IOS É muito agente Que eu tenho um Minário especifico Para o IOS Para a Intel Iphone Aí o minário Só tem que ser especifico Não pode ser partilhado Só que Mas isso já é uma questão De processo De Ok Então agora Vamos mudar isto Para aquele dispositivo Sim Para uma questão de facilidade Porque eu posso fazer Para fazer um projeto De monodevalope No caso sabe ali Que já desenvolvi Para o MonoTax Exatamente A questão é toda essa Fazer o build Até ao pontem Sim sim E o código E ser igual Para todas as plataformas Exatamente Podem partilhar O código Podem partilhar por frente Enquanto estiverem a fazer o desenvolvimento A aplicação O código é todo partilhado Depois quando fazem Tipo agora Com meter isto no dispositivo É declarar automaticamente É específico E não podem pegar Uma DLL Já é específico Mas até aí sim E o objetivo é mesmo esse Porque E isto obriga A uma pessoa A ter uma Particulina De separação Dos dados Que é Completamente Uma Todas as aplicações As definições de dados E todos esses acessos E que é específico A cada uma das arquiteturas E isso é uma questão De design Porque se fizer bem Ao início Depois obviamente Que O ganho de tempo Que se tem aqui Que se tem aqui Em vez de demorar um ano De lançar uma aplicação De iPhone E depois daqui a um ano Vou lançar a do Android E passei aquele tempo todo A tentar fazer a aplicação E depois o Windows Phone O OCD E depois servem três programadores Estão a fazer isto Tras linguagens diferentes E o código todo É todo comum E esse é o objetivo Isso é o que nós queremos fazer E por isso é que nós queremos Para o programa Que existem muitas APIs Precisamente para as pessoas Poderem fazer isto Porque eu agora vou partilhar Todas as plataformas Mesmo O nível de utilização Depois das com o acelerador No GPS Isso é uma questão De quantas features específicas Daquela plataforma Que vocês querem usar Porque as plataformas Têm todas São muito parecidas Nesse tipo Exatamente Exatamente É um erro que mete todas Eu tenho aqui uma frase O protocolo Para criar uma discussão Os aceleradores A resposta Que deve ser regulada Na pressão de existir O protocolo tem que ter a intenção Que vai ter que fazer operações De acordo com essa plataforma Isso é uma questão de design Se separar a interpretação Do código de acelerador E o resultado Que o protocolo tem Com a recolha dos dados A aceleradoras Que são específicas De qualquer plataforma podem exatamente ter a lógica do que é que acontece quando o cebarão que me dá uns dados, separada da lógica de eu preciso retirar as do cebarão. E esta lógica é específica a cada plataforma. Mas o resultado desta recolha de dados que está aqui, só digo que é uma biblioteca comum que isto trata e que retorna, olha, agora preciso ir a 50 graus. Porque a única coisa que depende nesses aspectos é o tamanho do ecrã. E a Android também tem uma tábua que tem um telemóvel deste tamanho. E precisam de divulgir com o segundo tamanho deste tamanho. A questão é, como é que optem os dados, que o Android, o Android, o Google ainda se consegue, vai buscar a nocais dos textos. E como é que os protejam os outros? E esta é a ideia. Percebe? Isto é a separação do design, basicamente. Tem três projetos, cada um ao plataforma. Cada um vai buscar os dados de maneira diferente, cada plataforma se expõe de maneiras ligeiramente diferentes, com funções ligeiramente diferentes. Mas não há, propriamente, uma API genérica de definir assim. Todos há um acelerado que vocês usam isto, e nós tratamos todos os contatos. Nós preferimos não fazer isto, porque nós expomos às APIs de completas satisfais. Mas há quem faça, como o Monocross, há quem faça o apanhado de todas as funções que criam os features, de todas as plataformas, e os exponha de maneira comum. Ou seja, vocês perdem os features específicas, mas ganham uma abstração muito maior. E é este ponto que eu queria. Pronto, sim. Nós não fazemos isto, porque nós preferimos não filtrar nada. Filtrar no meio invisível. E depois, obviamente, quem quiser pode fazer uma camada por cima e o estreio, que é uma coisa que só se faz uma vez também. Sim. Portanto, essa pergunta pertinente foi essa escolha que nós tivemos que fazer. Essa conversa toda também tivemos que até quando decidimos. Como se vocês fizeram, eu tenho a fazer. Sim. Só que depois, amanhã, vêm uma feature qualquer específica do iPhone, que aquilo faz qualquer coisa. A questão é que se vamos por esse caminho, vamos criar um mínimo dominador comum. Que não é o que as pessoas querem. Se as pessoas têm um iPhone, querem usar todas as funcionalidades do iPhone. Exatamente. É necessário ter tempo de falar com aquele que tiver muitos features. Exatamente. Nós não queremos um mínimo dominador comum. Nós fornecemos a API. Fornecemos a linguagem. Fornecemos o runtime. Não tem. E o nosso mínimo dominador comum, é as classes library que utilizamos, é o C-sharker. Tudo que tem a ver com o documento. Não com as APIs das plataformas. Portanto, nós conhecemos o mínimo dominador comum, para o documento. E depois a coisa de forma específica. E agora, se quiserem, é distrair. Mas está, é uma oportunidade, não é? Dordo, tudo bom. Não é? Como eu disse, é o Monocross. É uma empresa que está a vender um toolkit que se faz esse tipo de distração. Portanto, a oportunidade deste negócio é sempre muita. Já não quisermos chegar por aí, porque... Pronto. É uma escolha de negócio e... Então, três plataformas, são três projetos diferentes, como se está. Sim. Sempre no mínimo. E mais, às vezes... E não há possibilidade de fazer só num projeto? E o runtime poderá rodar, quando é o sistema, para clicar e fazer com o sol só para esse? Podem, claro. Quer dizer, vocês depois podem, obviamente, fazer Defines e ter código que diverge com... Também, uma técnica que diverge com o sol da plataforma. Não há problema nenhum. É só uma questão... Isso. Isso são aspectos de... Isso já são aspectos de design de código que... É só um pedido de obra para fazer isso, que é a nível de interface gráfica. Não basta desenhar, assim, iOS, né? Minimamente parecido da plataforma, como tu constrasse em Android. Mas é que isto... Pássaros e peixes comem e respiram, mas... Exatamente. Isso é um... Isso são questões de design que, depois, como ordem, não solte o fim do projeto. E são, por exemplo, só para terem noção de essa questão de... Projetos diferentes... Isso também. Isso é isso que pode. A Microsoft, de cada vez que lança uma nova versão do .NET, com uma API diferente. Eles têm diferentes e diferentes, portanto, naquela. Nós, então, temos Defines o código. Portanto, temos sistemas de autógico que, com uma API, passando conforme a cada um dos papás. Ou seja, 5, 4 ou 2, é exatamente o meu código económico. Aí eles é diferente. Isso são abordagens de programação que, pá, cada um depois vê poder acontecer melhor com a gente. Finalmente, isto é a sua lei, como é o nível... Portanto, basicamente, o formão é o nível autodeiro. É tudo. Uma plataforma... e estamos lançando uma nova versão do que vem do seu cliente. E, basicamente, a alternativa é uma pessoa exclusiva nas plataformas para fazer este tipo de ferro. É o que eu uso. E depois, finalmente, eu queria só mostrar algumas aplicações que clientes, pessoas que compraram, ou tantas empresas, que estão a fazer. São todos os droits, anti-actorial para o iPad, que efetiva a potência chave. Basicamente, com uma tela. Que é muito... Eu não vi isso. E muito completo. E isto é um exemplo que está neste bloco. É um exemplo de uma aplicação para três portfatos. O Windows Phone 7, Android e iOS. Ou mesmo que o Android. Com os ecrãs diferentes. Consoante... Podem ver as especificidades de cada... O que é comum e o que é diferente. E aqui vê-se bem essa questão da especificidade. Não é só ler o hardware. É mesmo tudo isto. Os dados são comuns. A aplicação é comum. Só que há aqui muitas especificidades de cada plataforma. Sim. E aqui temos que ter dito a ver se não seria... Se não seria uma coisa uniforme, se já seria despecado. Para algum trabalho... Por acaso, não. Não. Nós podemos ter um parça de tesão e fazer a mesma interface. Mas... Ninguém se intercede. Sim. Mas isso já seria despecado. Se não tem mesmo acesso ao hardware. É que... É exatamente a mesma coisa. Uma coisa interessante, nos dispositivos móveis. É que as abordagens das empresas que fizeram... Cada um deles. Radicalmente diferentes em termos de... O que é que eles expõem de hardware. E o que é que... O que é que há países em que vocês têm acesso. E como é que eles falam. E são três linguagens completamente diferentes. A diferença entre... Você sabe que o Windows Phone. A API que o Microsoft dispõe do Windows Phone. Que o Android com o Java expõe. E o que o Objective-C expõe. São... É... É... É o paradigma que cada uma daquelas empresas tem. O que é que eles querem expor. O que é que eles querem expor. O que a liberdade é que querem dar os... O que é que eles querem expor. O que é que eles querem expor. E as especificidades da linguagem que eles estão a usar para expor aquilo. É... E isso... Depois vê-se nas APIs. O que é que eles querem expor. O que é que eles querem expor. Porque eu sei que vocês querem expor. E nós já estamos a fazer metade de hardware. Nós fomos tudo no mesmo linguagem. A única agora diferença é os nomes dos eventos. E a certas outras propriedades. E alguns objetos. E há coisas que existem de uma plataforma que não existem. Principalmente... E não é só... O guarda-deiro não é mais complicado. Em termos de telemetric, como é que se controla o ecran radicalmente diferente. E nós preferimos não esconder isso. E há especialidades que não podem ser... Há coisas que não podem ser estreitas. Mas é possível, obviamente, Para eles que se tiverem a ver este blog. E ver como é que ele fica. Portanto, não há um código que é precisamente um conceito. Se calhar não saia de um jogo, faria mais sentido isso. O que é de? Não saia de um jogo. Se calhar... Se calhar faria mais sentido que neste caso. Não, mas é tudo. Aplicações de notícias. Com um iPad por rodas. Que já dá um ecrã grande. Mas um telefone que dá um ecrã pequeno. E estamos ali depois que tipo o telefone. Tipo... Tudo o que vai buscar dados. Mas tem que ser mostrado de maneira diferente. O que é que vocês podem ver? Basicamente, o jogo sempre não corre. É sim. E o Unity corre... O mesmo jogo corre em todos os tipos de jogos. Imaginá-lo. O Unity corre não é muito diferente entre os três. Eles fizeram um plano em uma das plataformas. Exatamente. Isso é um cenário ficar diferente deste. É uma coisa... Porque o jogo não é suposto... Não é suposto ser diferente. Não é suposto ser diferente. Sim. Não é suposto ser diferente. Mas alguns têm. Sim. Mas alguns têm. Estas aplicações mostram bem... Porque isto são... Obviamente, o jogo está a fazer render. O que é que ele quer fazer render. Então mostra o que quiser. Isto está a usar os objetos antigos de cada um dos sistemas. Não sei que é obviamente não é diferente. Mas aplica-se igualmente... O cenário aplica-se a todos os tipos de apresentação. E pronto. Chegamos a parte das questões. Então o desenho material é baseado em Silverlight? Boa pergunta. Ainda não refugia aquela aplicação. É proprietária porque não tem acesso ao plano. Mas não me espantava nada que eles tivessem a usar... Usar-me por quadro, tipo... Ou SVG. Mas, antigamente, ele usou SVG. Ele usou o farsa no Silverlight. E portanto, usar esse código no... No telemóvel é certinho. Até porque nós temos... Nós incluímos, se não me engano, na API. Neste perfil por termo model. Nós incluímos um sistema de audição. O namespace da classe library que tem um farsa incluído. Se não me engano, ela tem um farsa. Quer dizer que tem um farsa que desabe o Light. Ou se ele quiser fazer... Desenho material é só... Desenho. Ok. Então, se eu tiver um computador. Se eu tiver um iPhone. Eu posso desenvolver. Arranjo um modelo. Faço o desenvolvimento. E depois, como é que eu faço o iPhone do desenvolvimento? Como é que eu ponho a minha aplicação no iPhone? Para poder experimentar? Como é que isso já funciona? Em... Para a iPhone, tem tudo mais. Ok. Para poder tirar o smartphone. Porque... A poder local para uma iPhone tem que ser custo um público no waiting. Tem que ser custo por des Sugar Channel de Alças. Tem que ser dedicado ao diva. Ou às vezes auldade o adalah. No dia, é uma coisa que faz comer estais lá. Para testar é provisionar o device para poder receber aplicações de desenvolvimento, e depois depois... Quer dizer, se tiver a licença, se tiver um device para testar. Se tiver licença que tiver preparado por desenvolvimento da aplicação do�фe. Agora igualà, é por um modelo安全! que é importante fazer igual que no simulador não é a mesma coisa em coisas que não está a ser em larguer no leves perfeitamente é obrigatório, você tem que fazer destaque isso é um sistema que hoje em dia E isto no deployment da Windows Phone também já funciona de modo legal? Nós não temos suporte com o Windows Phone porque o que nós fazemos é garantir tipo isso, vocês fazem no Windows, com as nossas clientes o que nós procuramos garantir é que a API que nós utilizamos o .NET dos acusários chamaram-se trincos com todos os overloars que a Altria tem que em plataformas móveis tem um ou dois não queremos puxar os itens de allousation ou só queremos puxar partes para não ser muito grande isto é só que o modelo em Algarve e os classifiers são deles nós procuramos manter a API mais compatível com o Windows Phone possível para se vocês partilharem código entre estas classifiers que são partilhadas entre as várias plataformas não terem problemas, esta função não existe é isso que nós experimentamos para o franchisee e depois obviamente vocês esperam um código com o Windows Phone há pessoal que faz uns pluginzinhos para os acusários de vez em quando para conseguir todos os tipos de projetos que não pode compilar o MonoTouch no Windows mas que pode carregar o projeto no Windows e ter todos no MonoTouch e o Windows Phone 7 todas as três funções carregadas no Visual Studio pelo menos por compilar as DLs funcionem então tem sentido que nós neste momento estamos substituídos já não podemos usar mais o Visual Studio não podemos usar o mobile development distante para este tipo de desenvolvimento neste momento não há substituto sim, mas o MonoDevelop não procura substituir o Visual Studio eu prefiro o Visual Studio 8 não é essa não há Visual Studio 9 como é que uma pessoa tenha, ele possa e daqui a um ano, daqui a um, dois o investimento que nós estamos a fazer no MonoDevelop nós queremos substituir o Visual Studio 8 nas plataformas sem que as pessoas precisam de fazer um desenvolvimento muito grave e nós queremos fazer isso nós estamos sempre limitados pelo facto que não podemos estar a compilar em Windows para as coisas que vão fecharem Mac isso é uma limitação o extrazinho deste estudo é que com estas apais todas no evento o MonoMap quer dizer que vocês também podem fazer aplicações e se achar por desktop Mac porque é o quadro que podem partilhar como demoram tanto ainda podem partilhar mais então quer dizer que no futuro não podemos fazer aplicações as pessoas que nós utilizamos vão correr em Mac Perfeito Moonlight corre em Mac portanto é que em frente a um que você está só uma ideia de supor que é o pai de Indergino nessa era de PODRAÇÃO o pai de Indergino do MPF e do Subalite o Studio 8 nós supor que nós implementamos portanto está no Subalite nós implementamos Isso quer dizer que vocês têm XAML ou PART, têm BID, Exatline, têm adjeção de gritos, têm tudo o celular que vos dá, já existo no monto. Só que o celular está próximo. Não quer dizer que os códigos no celular que nós não precisamos aplicar. Isso quer dizer que os passos Likes vão lá e correm no macro. Nós corremos um macro macro também. Isso quer dizer que está acessível no Windows, está acessível no Linux, está acessível no macro e são por quê? Sim, pode, porque o XAML pode aplicar completamente no iPhone. Ou no Android. Está lá? É só uma questão de o quanto a tralha consegue ir no iPhone ou no Android, e quantos passam que conseguem lá. Até podem, por exemplo, no Android, por exemplo, que nós temos, ter um compilador dinâmico de XAML. Uma aplicação do Android chamada de XAML. Basicamente, é um único mais de XAML. Então, se podem, vale o que vocês acharam que é bem perfeito. Tudo o que quiserem fazer lá, está disponível. Mais perguntas. Em que versão do Silverlight é que parou o Moonlight? Ah, nós estávamos, nós estávamos praticamente, nós tínhamos tudo implementado. Excepto algumas fichas mais manadas, tipo a browser, a portola, o braxe e afins. Em termos de parça, está praticamente 100%. O engine está praticamente 100%. Mas equivale a Silverlight 4, Silverlight 3, Silverlight... O último... Assim, a questão é, quando eles lançaram, por exemplo, o Silverlight 4, a metade das fichas nós não temos e a metade já escolhemos. Porque eles escolhem fazer fichas em certas alturas, mas nós começamos a implementar um engine para desenhar qualquer coisa, naturalmente implementamos tudo, ou seja, mudamos a metade. O que quer dizer que o desenvolvimento do Moonlight... A maior parte, às vezes, eu propunho essas expressões do Silverlight. O que na prática quer dizer é que, para todos os efeitos, tudo está no quadro que é bem importante para o lado. E, portanto, ele corre. Faz as coisas. Tem um pedido, tem exalto. Tem duas explicações com o senhor. Nós estávamos mesmo na fase de shabat. E já estávamos naquela fase de... Um número de peças que falhavam muito, 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 muito anos. Um trocote de testes que nós tínhamos na migração. Que são milhões. Muitos milhões. E quando é de chegar a um milhão de testes. Já estávamos na... Ok, quantos percentagens de testes é que nós estamos a falhar? Já estávamos a ser nesse ponto. Quer dizer que ele está muito confiante. E esse código está por despedir. Está lá e nós estamos usando para... Com este agora o Miner que eu tenho. E todos esse tipo de coisas novas que a migração vai implementar. Nós temos assim que nesse programming. Temos essas brincadeiras todas já perfeitas. A que chegamos no Enter. E o Exemplo de Passos temos. E essas coisas todas. Portanto... Nós vamos juntando as peças todas a entender que... Que elas são necessárias. E, obviamente, o desenho cartorial. Exemplo de um telemóvel. E é bom. É leve e é rápido. Portanto, todas as nossas coisas. É só a medida que... Que precisamos usar. Elas vão lá e os primeiros podem usar. o que eu faço para lá e os primeiros podem usar. O que vocês podem usar para a minha parede? É, já. O que vocês podem usar primeiro, então? Será, eu vou colocar o primeiro. nos devices que vocês podem mandar testarem em diversos equipes que podem e portanto têm aqui uns descontos 1% deste NU-RL se vêm lá se quiserem adquirir uma licença têm aqui uns descontos 1% que podem usar depois também temos mais tarde na altura das rífias vamos ter uma licença de mano-forando a ser sorteada se tudo o que tiver tem cá com com a senhora é a senhora